Eu tô escondendo o dinheiro e não me falo nada, eu tô escondendo o dinheiro aí É, mas você não sabe o jeito que eu guardei esse dinheiro Aí é que tá Aí é que tá É Guardou lá na mão da Marina Né, Ness? Guardou lá na mão da Marina Ô vó, você gostou da surpresa? Eu gostei, mano, agora eu preciso testar ele primeiro pra ver se nós acertamos no último Então vai Deixa eu passar pra ficar saindo da janela aqui O meu cilindro, ele tem que rodar, mas a gente já tem prática com ele Não, esse daí vai funcionar assim Ô vô, a gente vai fazer um pão de casa agora e depois precisa ter o café do vovô Nézio, viu? É, nós fazemos, já tá na hora de eu fazer Ah é? Oba, bora lá então Tô fazendo já Tá certo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau